O que nós temos que fazer é fazer bem e melhor o nosso papel. Há coisas que estão sobre o nosso domínio, sobre o nosso controle, e há coisas que não estão sobre o nosso domínio, nosso controle. Essas vão ir para um campo da negociação, da ponte, da intermediação. Em relação a esta questão, é tão simples quanto isto. O que acontece é que nós temos, neste momento, poderes imperiais monárquicos sobre o Presidente da República. E me parece que até há um consenso a nível nacional. Portanto, em relação a esta matéria, nem é nada de novo. Eu acho que todos os partidos, de uma forma geral, defendem o mesmo. A única diferença... Específica. Quais são os poderes que o Venasio acha que estão demasiados e que, na sua proposta, podia mesmo concorrer para reduzi-los? Sim. Há um exemplo típico, por exemplo, o poder para nomear reitores das universidades públicas. Por exemplo, não há necessidade de o fazer. Poderes, por exemplo, para nomear a Procuradora-Geral da República. Não tem necessidade de o fazer. Todos os órgãos de soberania, o Conselho Constitucional, o Tribunal Supremo, Magistratura Judicial, estes poderes todos não têm necessidade nenhuma de os exercer. É possível o Presidente da República cumprir perfeitamente o seu papel sem precisar ter estes poderes que, na verdade, são poderes que acabam, em certa medida, quebrando o espírito de um Estado democrático verdadeiramente. Nós acabamos tendo o Presidente da República não apenas como órgão de soberania, mas um órgão que se sobrepõe aos outros órgãos de soberania. Um exemplo muito simples. Nós estamos num país em que, se o Presidente da República comete um delito, neste momento, quem tem, digamos assim, a primazia na ação penal é a Procuradora-Geral da República. Esta, a qualquer momento, pode ser exonerada pelo Presidente. Logo, não tens possibilidade, com o tipo de poderes que o Presidente da República tem, de ter um Estado a funcionar normalmente. Portanto, este conjunto de poderes podem ser retirados do Presidente da República e, digamos assim, serem devolvidos aos outros órgãos de soberania e até alguns deles, até a órgãos de base, a órgãos locais. Isso é possível e tem que exercer perfeitamente o seu poder. E veja uma coisa. São poderes tão excessivos e sedentários que, às vezes, até limitam o próprio Presidente de ser eficiente na sua própria competência como Presidente da República. Portanto, até é um fator de ineficiência governativa exercer tantos poderes quanto esses. Bom, veja. Obrigado.